E aí, gurizada, tudo bem? Aqui o Evandro, trazendo hoje a segunda parte da nossa viagem fazendo a linha Santa Maria Rio Grande do Sul com destino a São Paulo. Estamos com o Marco Polo G7 1800DD da aviação Pluma. Nós encerramos a primeira parte da viagem no último vídeo aqui na parada para janta, parada de meia hora. E agora a gente segue viagem, próxima parada então Curitiba, meia noite na rodoviária para embarque e desembarque de passageiros e onde a gente vai fazer também a troca de motorista. Não vem ninguém aqui, dá para seguir. Pessoal, obrigado a todos que estão curtindo as nossas viagens, as nossas séries de ônibus aqui no canal. E a todos que também estão curtindo e se inscrevendo no canal. No final do vídeo, se puder deixar o gostei aqui, eu agradeço muito. Tchau. 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 Eu estava andando com a luz baixa, eu estava estranhando, estava muito escuro isso. A gente vai ter uma serra complicada pela frente agora. Sem ponto de ultrapassagem, a gente vai ter que ir com calma mesmo. A gente vai ter que ir com calma. A gente vai ter que ir com calma. A gente vai ter que ir com calma mesmo. É, mas tem outro caminho ali na frente. Me lasquei. O negócio vai ser ter paciência mesmo. O negócio vai ter que ir com calma. 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 Curitiba, a gente segue. Divisa dos estados. Já estamos no Paraná. Os passageiros provavelmente já estão dormindo. Eu vou ter que seguir reto aqui. E aí, tio, vai ou não vai? Já estamos chegando em Curitiba. A gente vai ter que ir com calma. 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 Beleza, passageiros já embarcaram, tudo pronto. A gente pode seguir viagem então. Próxima parada por volta das 7 horas no grau em registro. Parada de meia hora para o café da manhã. E após isso a gente segue viagem até São Paulo. Próxima parada. Saindo aqui de Curitiba a gente pega a rodovia Regis Bittencourt e segue viagem direta até São Paulo. E aí 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 Deixa eu passar para a esquerda. Aí, agora sim. Olha a vista que bonita. Deixa eu voltar para dentro do ônibus que aqui é perigoso. Olha que bonito o dia já está amanhecendo. Olha que bonito. Olha que bonito. Grau, mas não é essa aqui a nossa parada. A nossa parada fica um pouco mais à frente. Vamos lá. 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 E aí sim, a gente dá sequência, o último trecho, completar a viagem até São Paulo. Tá aí, gurizada, estamos de volta, aqui 30 minutos é rapidinho, hein? O pessoal já tomou café da manhã, a gente vai então seguir com o restante da viagem até São Paulo. Temos aí em torno de mais três horas de viagem até a rodoviária de São Paulo. Tchau, tchau. Deixa eu passar pra lá, que é a direita entrada pra registro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa! Vou passar com calma aqui, a pista tá em obras. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O pessoal está de folga hoje, não tem ninguém trabalhando. O pessoal está de folga hoje. O pessoal está de folga hoje, não tem ninguém trabalhando. O pessoal está de folga hoje, não tem ninguém trabalhando. O pessoal está de folga hoje, não tem ninguém trabalhando. O pessoal está de folga hoje. São Paulo, deixa eu manter a esquerda. O pessoal está de folga hoje, não tem ninguém trabalhando. O pessoal está de folga hoje. O pessoal está de folga hoje. O pessoal está de folga hoje. O pessoal está de folga hoje, não tem ninguém trabalhando. O pessoal está de folga hoje. E nós finalizamos a viagem mais longa que a gente fez até agora aqui no canal. Via São Pluma a gente fez a linha Santa Maria Rio Grande do Sul, destino São Paulo. Tá certo, tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desta viagem. Obrigado pela atenção de todos. Se puder deixar o gostei aqui, eu agradeço muito. Inscreva-se no canal e curta a fanpage no facebook.com.br Obrigado por ter assistido e a gente se vê na próxima viagem aqui no canal. Valeu e até mais! Peace!